Raios Raios Banda uma, pra ir a dar essa dança, né André, que a gente tá fazendo duas pessoas Cansei? Cansou? Cansei João, João A gente tá fazendo o show, João Não é João É o que? Ah, é IAU E o sobrenome? Você tá dançando, atrapalhando o show Eu não queria dançar Eu comecei porque tocou a música Ah, é? É a culpa do DJ, então É, parei, por favor Toda arregaçada, não queria nem sentar Quando vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Mas então eu fiquei aliviado E dei cansaço a Deus que ela foi no meu lugar Roda, roda, vim Eu não consigo parar de dançar Mas aí a gente tá fazendo o show, você atrapalhou Pode ficar com a música É difícil Tô tentando parar Tá bom, pode sentar então, vai E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vira o próximo vídeo Tchau